Fala meu povo, João Abranti na área e nesse vídeo eu vou te ensinar 5 sinais confiáveis de que você está lidando com uma pessoa que sofre de monogamia serial. O que é monogamia serial? Bom, sabe aquela pessoa do teu Facebook que pelo menos umas 4 vezes por ano está começando um relacionamento sério com alguém diferente? Basicamente isso. A monogamia serial é uma espécie de vício em relacionamento sério que não deve ser confundido com promiscuidade, tá? Promiscuidade é quando uma pessoa tem múltiplos parceiros de uma só vez. Eu pessoalmente acho esse termo um tanto pejorativo porque, a meu ver, nem todo mundo que está solteiro e saindo com mais de uma pessoa é promíscuo. Eu acho isso muito relativo, só que eu infelizmente não achei um outro termo para definir esse comportamento. Então, se você tiver alguma sugestão, me fala que eu boto aqui embaixo como comentário fixo e, pô, agradeço, tá? Mas, voltando ao assunto, na monogamia serial, a pessoa investe em um parceiro de cada vez. São relacionamentos intensos, de curtíssima duração e praticamente emendados um no outro. Ou seja, a pessoa mal sai de um, já começa outro. Isso é ruim para quem pratica e, dependendo do caso, pior ainda para quem está do outro lado. Porque, vamos combinar, é horrível você investir o seu tempo e as suas expectativas numa pessoa inconstante, fora aquela sensação desagradável de que você foi o parceiro ou a parceira da vez, né? Pessoas mais experientes, calejadas, já sabem como identificar essas peças. Mas tem gente que ainda não sabe e foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Para ajudar essas pessoas menos experientes a identificarem esse tipo de comportamento e evitar cair numa furada. Mas, antes de eu prosseguir, a nossa boa e velha regra de ouro. Jamais tire conclusões com base em apenas um sinal. O ideal é que você identifique a existência de pelo menos três deles para poder ter certeza do que está acontecendo. Aviso dado, vamos aos cinco sinais de que você está lidando com uma pessoa monogâmica serial. Primeiro sinal, ela odeia a fase de ficar. Ela não gosta da ideia de ficar com uma pessoa sem compromisso. Por quê? Dois motivos. Número um, que é o mais comum. Porque a tolerância dela para frustrações é muito baixa e como essa etapa de ficar, mal ou bem, é uma incógnita, ou seja, é difícil alguém saber do que isso vai dar, isso deixa ela muito ansiosa, muito desconfortável, o que acaba provocando uma certa propensão para acelerar essa etapa e oficializar o relacionamento o quanto antes. Porque, na cabeça dela, relacionamento sério é sinônimo de segurança. O que não deixa de ser uma ingenuidade, né? Por isso que ela já fica fazendo planos de futuro nos primeiros encontros e forçando uma cumplicidade que casais normais costumam demorar alguns meses ou até mesmo anos para conseguir. O segundo motivo não é tão comum assim, mas não deixa de ser uma possibilidade, que é o fato dela achar errado ficar com alguém sem compromisso. Por exemplo, imagina uma pessoa que teve uma criação conservadora, uma criação que condena o ato de ficar. Pode ser que isso cause um conflito entre valores e necessidades. Aí, como é que a pessoa monogâmica serial vai lidar com isso? Oficializando um relacionamento o quanto antes para poder legitimar as necessidades dela com aquele parceiro ou parceira. Mas, como esse compromisso foi firmado muito cedo, é quase certo que esse casal não teve tempo hábil para se conhecer melhor ou até mesmo para confirmar se existe alguma química entre as partes. E esse tipo de empreitada, salvo algumas raras exceções, acaba dando errado. Segundo sinal, essa pessoa fala muito sobre o ex ou sobre a ex. Por quê? Porque quando a gente termina um relacionamento, o correto é que a gente tire um tempo para nós mesmos para poder processar esse término, cicatrizar as feridas e também refletir sobre os aprendizados que a gente teve ao longo dessa experiência. Mas, quando a pessoa sofre de monogamia serial, ela não tira esse tempo para ela. Ela simplesmente pula para um novo relacionamento e carregando toda a bagagem do relacionamento anterior. E, mesmo que ela não tenha a intenção, ela acaba mencionando com uma certa frequência a pessoa que ela costumava ficar. E é bem provável que ela cometa os mesmos erros que ela cometeu nessa experiência anterior. Terceiro sinal, ela não fala sobre os amigos dela. Não que essa pessoa não tenha amigos. Pelo contrário, ela pode ter vários. Só que, como ela é praticamente movida a relacionamentos, pode ser que isso seja para ela uma prioridade muito maior que as próprias amizades. Sabe aquela pessoa que praticamente some quando começa a namorar? Então, presta atenção se essa pessoa tem uma vida social para além de você. Porque, se ela estiver te dando 100% de prioridade, mesmo ela tendo muitos amigos, pode ser um alerta vermelho potencial. Quarto sinal, ela te passa a impressão de que ela não tem uma identidade própria. Isso acontece muito quando a pessoa não consegue ficar sozinha. O vício em companhia faz com que você perca o contato com a sua própria essência. E a tendência é que você fique vivendo os interesses dos outros. Nem sempre porque você se identifica, mas por uma questão de conveniência. E no caso de uma pessoa monogâmica serial, quando ela termina um relacionamento, muitas vezes, os interesses que ela tinha e que, na verdade, eram interesses do parceiro ou da parceira, terminam junto. Por isso que ela passa essa impressão de ser meio vazia, sem essência. Quinto e último sinal, ela tem uma visão utópica e até mesmo imatura sobre relacionamentos. Como assim? Ela confunde paixão com amor. E são dois conceitos completamente diferentes. Paixão é aquele sentimento inerente a todo começo de relacionamento que costuma durar de 5 a 9 meses, segundo o casal Alan e Barbara Pese no livro Desvendando os Segredos da Atração Sexual. Na paixão, o que predomina são os impulsos sexuais e a busca pelo prazer. É quando as partes idealizam e projetam umas nas outras características que nem sempre estão de acordo com a realidade. Eu já fiz um vídeo explicando por que não é saudável você deixar o sentimento de paixão tomar conta de você. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Mas, voltando ao assunto, o amor é um sentimento mais profundo, duradouro, estável, baseado no companheirismo, na reciprocidade, onde um aceita e compreende as particularidades do outro, que é permeado por muita cumplicidade e cuidados com a pessoa amada. A fase da paixão, ela acaba. Não totalmente, mas ela não fica do jeito que ela costumava ser nos primeiros meses. E tem muita gente matura que acha que o fim da paixão significa o fim do amor. E isso não é verdade. Então, podemos dizer que essas pessoas são muito experientes em se apaixonar, mas eu já teria minhas sérias dúvidas se elas têm alguma experiência em amar. Eu acho que não. Elas podem até dizer que sim, mas não vou nem discutir. E foram esses os 5 sinais de que você está conhecendo uma pessoa que sofre de monogamia serial. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você aprendeu nesse vídeo a identificar um perfil de comportamento potencialmente complicado. O que você acha de virar uma pessoa blindada contra outros tipos de comportamentos problemáticos, como, por exemplo, falsidade, mentira, traição, malandragem, etc? Então, eu gravei uma apresentação grátis, ensinando o caminho mais rápido, prático e eficiente para você desenvolver as suas habilidades de leitura não verbal e atingir o mesmo nível de percepção que um detetive. Se você quiser saber mais, clica no link que vai aparecer aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, ou no botãozinho que vai aparecer aqui, nesse cantinho, assim que o vídeo estiver acabando. Beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais um grande abraço e até o próximo vídeo.